Música Música Boa noite! Boa noite! Obrigado! Boa viagem! Obrigado! Bora, Fortaleza? Não, bora! Conta pra nós, hein, Rony, os amores da estrada! Lá em Teresina e Campo Maior. Pesos amores por ali, foi? Campo Maior, apaixonei lá. Conta a história aí pra nós, já que essa vai ser a última viagem nossa, junto aí na rodagem boa. Acho que ela gritou demais, sabe? E tinha motorista perto e escutou. Aí, se eu continuar, ficou com vergonha de descer. Eu falei, mulher, vambora descer, que ninguém tem nada com a nossa vida, não, mulher. Aí, no outro dia... A gente lá no Rio Grande do Sul já tava sabendo. Não. Você não para com esse negócio de ficar em casa. Você quer só sair pra casa dos outros. É ir pra festa, pra tudo quanto há. A hora que você chegar não vai ter televisão, não vai ter máquina, não vai ter nada mais. Oh, Bruno... Provérbios, capítulo 13, verso 3, diz assim... Provérbios, capítulo 13, verso 3, diz assim... Tchau, tchau. Tchau, tchau.